FIXE A CREMALEIRA A PORTA A fixação pode ser feita com parafusos em portas de metal ou madeira e com fita dupla face em portas de vidro. Utilize o gabarito que acompanha o produto para alinhar a crema-lheira ao trilho da porta. FIXE A CAIXA DO AUTOMATIZADOR AO SUPORTE Posicione o conjunto sobre a porta, alinhando a engrenagem do motor à crema-lheira. Marque os pontos de fixação. Faça os furos. Fixe o automatizador. Teste o engrenamento da crema-lheira com o motor-redutor. Ajuste e fixe o imitador de curso. Instale a fotocélula e os acessórios. Acessórios importantes. Botoiga, radar e fechaduras magnéticas. Faça as conexões internas dos acessórios e das baterias. Conecte a rede elétrica. Inicie a programação por meio do seletor de programador ou pelo PROG PPA. Teste o funcionamento do automatizador com os padrões de fábrica. Caso preferir, ajuste os padrões de força, rampa e velocidade conforme a necessidade do seu cliente. Acessórios passos. Ficou. Acessórios passos. Botoiga, chuva e fechaduras. Botoiga, chuva e ferramenta. Ficou. Botoiga, chuva.